Cala essa boca, sua alçada. Eu não dei permissão de você falar comigo. Esse assunto é entre minha mulher e eu. O senhor não quer encarar a realidade porque ela é dura demais. Porque ela significa que o senhor passou anos acobertando, abrigando e convivendo com a verdadeira assassina do seu filho. Gonçalo! Quer que eu te dê um tiro? Como você fez com o meu filho? A queimar roupa sem dó nem piedade?